Estranho, vamos ver essa belezinha ai né velho Vamos ver as melhorias que ela vai ter Valendo! Seu ataque foi de condenação, seu tiro envia uma fenda de lâminas a frente Se eu agiria uma fenda de lâminas no ponto de partida Eu gosto bastante desse aqui, mas a condenação também é top Então Não consigo curtir o roguelike? Ah, eu estou achando legal esse aqui velho Muito divertido meu Nossa senhora a arma do Ares né? Faz sentido Nossa senhora a arma do Ares né? Faz sentido Não precisa comer Pois é agora tem uma minigama velho, foda-se Só bora E ai Poderia me dar ela sem precisar recarregar né? Já pensou ter uma benção? Não precisa recarregar a arma Aí ia ser top, velho Pode ser, bro, que eu tô jogando single player Foda-se Um tiro, uma condenação Um tiro, uma condenação Pois é, cadê os mods desse jogo, né, velho Alô, Steam, vamos colocar mods aí no Hades, hein As melas ficam chichadas infinitas vezes Fishing point there A filha da puta O que você está rindo agora, trabalhando com o Ares, não é, Zag? Ele é o cara, eu lhe dou isso, eu lhe dou isso E agora, eu lhe dou isso O Dioniso dando em cima do Ares, foda-se Ganhei vida ao coletar negócio, esse é bom negócio agora Sofreu menos dano enquanto tiver 40% ou menos de vida Tá Vamos ver, aprimoramento aqui, ó Aprimoramento, não precisa recarregar a arma Bota fé Olha lá, atenção Plow Seu ataque persegue inimigo mais próximo e causa 10% de dano Hum Inimigos mirados pelo seu ataque especial se move mais devagar e sobe 30% de dano Seu ataque especial causa 300% do dano base e mara maior, mas pode te machucar É, então não tem friendly fire Hum Vamos pegar esse aqui Sistema de mira É, não tá mudando mesmo, beleza É, não tá mudando mesmo, beleza Putz, tinha bem isso aqui É de boa Já matei, velho Matei uma vez Com o escudo Hum Análise Hum Hum Análise Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tô precisando de bênçãos então, só bora, só falta a motosserra, a manuária de novo Tô precisando de bênçãos, mas talvez você não aprecia as coisas finais Desculpa Dionysius, parece que a nossa angustia Tava dando em cima do Ares até agora e agora tá brigando por ele Ah tá, ele que tá brigando nesse negócio Ok, tudo bem, o final está pronto Zag, você ganha dessa vez e eu sou bom como Ajuda de Dionysius, seu chamado infeliz de intoxicação dos inimigos só volto por 1,5 segundos Tá, 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 pode ser útil, é pouco dano, mas pode ser útil Atena Ela é a defesa É difícil de se encontrar ali no deserto, cousin Mas o boatman Chiron, infelizmente, está provando de alguma ajuda Não, pera, não é esse que eu queria É esse aqui, se eu arranca causa dano ele pode refletir É esse que eu queria ter, né, brigado É esse que eu queria ter, né, brigado É hora de enfrentar as fúries Vai vir às três agora Olá, Tessiphony Um pouco,�� malvado Nseanja Sem bloqueio Sem bloqueio M-memorado Ameida Ameida Vamos abalar Eita porra O que são? Os correntes são fora E vocês vão ter mais no que se torna a escapar Os correntes estão fora Os correntes estão fora Não só que os correntes estão fora Os correntes estão fora Espero que você não esteja voltando em breve. Por que eu não vou ter medo? Ela é uma acúmula das três, eu diria a tela branca e a tela preta? Exato, velho. Batta-se em Agba quando chegar em Aspidela. Até a próxima, Tofres. Clear. Clear! Ela não toma nenhum dano de uma fodera metralhadora. Pô, é... é boss, né velho? Se tomar muito dano, não tem... não tem gameplay. Reloading! Cova-me! Hades, versão Call of Duty. Precisa segurar... Eita porra! Flaw, toma! Ae, vai o que eu tenho. Ui! Receba! Ah, vida extra... o que é isso aqui? Um balde ouro? Thief! Eu que paguei pelo projétil, velho. Como que eu sou ladrão? Os caras me chamam de ladrão. Eu que paguei pelo projétil do ouro ali, velho. Ah, pelo amor, bicho. Que desculpa! Temos também que eu ganhei, velho. Depois tem quem ganhou o meu mantalho. Claro que eu subiu. Se o Ares tivesse usado o Kratos, teria vencido, né? Aparece o Kratos gigante com a espada do Olimpo. Aparece o Ares com uma... só dar uma bala. Abrece o Kratos gigante com a espada do Olimpo. Caralho, cara. Ah, bom. Essa deve ser a renovação da câmara que coloquei. Top 10 investimentos da humanidade. Uma fonte de vida no inferno. Thanatos? Eu pensei que eu te encontraria aqui. Eu ainda estou nisso, eu vejo. Você está louco. E você vai me levar em um monte de problemas antes de tudo ser feito. E aqui eles vêm. Aqui eles vêm. Eu não sou o Kratos. Eu não sou o Kratos. Eu não sou o Kratos. Foi realmente o Kratos. Eu não sou a Kratos. Eu não sei se o Kratos dá pra demorar. Tem tempo que eu vou pegar a recta. Ela é o Kratos. Mas na hora eu vou pegar uma cureta. Eu não posso até tomar câmera. Muitas coisas me preocupam com você. Você luta tão desesperado. Na primeira vez eu pensei que você simplesmente perdeu paciência, mas... Agora eu vejo a sua urgência que o leva a você. O que é isso que você está depois, realmente? É um simples aqui, né velho? A força da Huntress. Você pareceu um pouco vento ali, não? Não até perto da surpresa ainda. Obrigado pelo voto de confiança aí, Than. Você é muito bem-vindo. Agora eu vou voltar antes do Senhor Hades se acertar. Deve ser útil. Ei, olhe. É eu, deus. Entenda a esteja muito bem aqui. Irrestar de 번har, ligar aqui, agulha. Nossa! Ir шunha dessa bordas até o Niño Tiro, mas não tem ancora. Artêmios, você vai dar um caldo? Que isso, mano. Respeita Artêmios, mano. As habilidades que podem refletir também deixam os inimigos expostos. Põe isso aqui. Brilho ofuscante. Só tem um barquinho? Acho que já é a Hidra, né? Como eu vou matar a Hidra? Com essa arma eu não faço ideia. Ah, não é não. Eu me vou refletir... Mano, refletir também. Ok. 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 Que outra? 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 Fora o buraco. Você escolheu morrer em glória, mas ainda se torne ao redor dentro de uma lista. Você escolheu morrer em glória, é isso? Exato. Você escolheu morrer em glória. 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 Certo. Certo. Bom bola ali, Sagrisa. Eu acho que você me deu. Então, por que não vá tirar uma bola no tanto? Ela não vai deixar isso ir. Vamos lá. Agora ela está fria. Eu não estou mais orgulhosa, não realmente, mas você se assiste comigo, você conseguiu? Vou deixar Pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem. A porra! A hora de recolher. A porra! Apenas procurar. Apenas procurar. Apenas procurar. Apenas procurar. É um mestre do parry. É um mestre do parry. Oxê! Acabei muita vida! Caraca velho! Qualquer coisa que eu preciso. Para saber se encontrar vai ter uma raridade melhorada. Por que não? Ou seja, vamos lá trocar ideia com o Hermes, ver se ele me dá uma coisa boa. Certo! Interessante. Depois de arrancar, se torna resistente, move 100% mais rápido por um curto período de tempo Depois do arranque, rapidamente... Sempre que for golpeado, você tem chance de esquivar automaticamente Pô, esse aqui eu acho válido, hein? Esquiva, top. Aí eu posso refletir e... Me esquivar E lá vamos nós para o boss mais chato do jogo Toda hora os palestrinhos aqui Cuidado por um rematch E onde você acha que você vai, fiend? Eu pensaria que você poderia ir atrás de Asterias e a mim sem uma luta? Não, pelo contrário, eu não tenho a impressão de que avoiding conflito é uma opção aqui Então diga sua paz e vamos lá Você, Hellspawn, não vai atravessar o caminho atrás de mim Mesmo meu compatriot e eu vivendo e respirando Precisa para a morte Não vai me desafiar Vem me desafiar na escravo ou você está muito medo? Sim Vem me desafiar na escravo, fiend? Não vai me desafiar Ah, isso vai Que eu acho que não É que eu acho que é isso É que eu acho que é mais fácil com esses dois aqui, no momento não Mãe Criado de novo Mãe Eu vou tentar refletir essa lança dele, velho Sim. O que é o monstro? Ataca com tudo que você tem! Você é meu! A todos que vêm para ver a nós lutar! Obrigado! A gente não pode ajudar agora! Ah, Zeus! Você de novo não, mano! É só muito rápida! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Eu não acho assim! Eu não tô acalando! Eu não tô acalando! Não vou acalando! A gente tá zoando! Eu não vou acalando! Eu não sei! Eu não vou acalando! Eu não vou acalando! Agora, é claramente que você está dentro de mim, fiend. 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 Você está dentro de mim. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim, fiend. Você está dentro de mim, fiend. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim, fiend. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim. Você está dentro de mim, fiend. 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 Você está dentro de mim. Você está dentro de mim, fiend. as minhas pequenas aqui contam como contam então não dura nada de armadura no entanto teria valido a pena pegar porque agora tem os carros de armadura aqui ai caralho é bom é o é é o é é é é é Ah, morri por que velho? Hummm, não está dando intoxicação. Eu tenho que encontrar algo para servir a nós. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o Soberos nunca pode ter suficiente dessa coisa. Deve ser capaz de voltar por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que vai ser útil. Se a pessoa da vida estiver baixa, após o encontro, restaura seu novo limiar. Vamos pegar esse aqui. Pega esse aqui. Dá para tentar pegar a de Athena também, mas não tem necessidade de eu me machucar, que eu já estou sem... um negócio de resistir a morte, não? Vamos lá morrer para o Hades. Eu não tenho vida pra brigar. Eu não vejo você, filho. E lá vamos nós. Zagreu o nome do protagonista. Zagreus. A forma sobre uma coisa que você nunca vai entender. Então eu vou salvar minha sombra para esta luta. Zagreus. 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 Eu não vou tentar lidar com isso mesmo. Zagreus. Vou morrer. Não tem negócio de desafiar a morte. Zagreus. Zagreus. J talks. Zagreus. 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 Redacted te recebe de novo, hein? Aqui é a coisa, eu continuo me perguntando sobre eles e ninguém parece saber o que eu estou falando. Posso, talvez, descrever para mim, por favor? Por que você não me perguntar ao pai quando ele vai voltar? Surpresa Hypnos, eu te recebi isso. Uou, 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 você não pode trazer isso aqui? Só brincando, obrigado! Mas, peraí, eu te trade, olha! Obrigado, amigo, você é um amigo. Porta, moedas, que tônico. O pai ainda está lá. Eu acho que isso parece muito bom. Eu acho que vamos continuar com isso. Quanto mais que eu sei sobre as boas que eu faço, o melhor eu vou estar. Câmeras podem conter urnas. Fonte enche mais vida. Vamos na fonte enche mais vida. Ainda dá para aumentar a câmara das moedas. Reparar os estragos feios colocados pelo cérebro. Que estrago, velho? Ah! Eu não tinha percebido isso. Nice, está limpinha. Tem até pelo dentro dele. É muito tranquilo aqui, você sabe, quando você está fora e fora. Isso me faz bem consciente, a verdade. Vendo assim, que eu sou o músico deste corte. Olha, se você decidir começar a bater a essa lia de novo, tenho certeza que ninguém aqui vai se preocupar. Mas você se cuidar, ok? Se você está aqui, meu amigo. Se seu pai não está aqui e você está de volta, então isso pode significar uma coisa. Eu morri no Hades. Estava sem negócio antes de voltar à vida. Ah, não prometo nada minha filha. Prometo nada minha filha. Você soube não. Não prometo nada minha filha. É muito bom. Eu vou perguntar se eu posso melhorar. Eu tenho que pegar a sua vida. Uh, encontrei isso. Acho que agora vou fazer uma run de espada. Porque a espada eu fiz uma vez e não coloquei pra lança, né? Então eu nem acabei usando ela direito. Vamos fazer a espada pra dar uma olhada. Após sofrer dano, entorno e simune a dano por 1 segundo. Recarrega após 7 segundos. Isso aqui é bom, hein? Vou levar. Vamos ver a espada lá, espada lá. Hum, não tem chance. Eu entendo que você quase chegou à frente recentemente, Zagreus. Minha confiança permanece inesperada que você vai sair daqui eventualmente. Não importa quais tipos de horrores desconhecidos estão escravados além da fronteira lá. Hum... Pronto, já peguei o melhor de cara. Arranque com reflexão. Ups. Ups. Eu tô ligado que eu tô sem a adição de dano. Eu tô ligado que eu tô sem a adição de dano. Aquela a gente tá level 3 toda. Eu não levei apenas outro negócio. Já que eu tô fazendo um monte de run ainda, velho. Pra tentar pegar o final. Se é que tem um final. Uma hora tem que acabar as linhas de script de fala dos personagens, velho. Não é possível, velho. A próxima vez. Eu sou um pouco. É uma coisa. Hum... É uma coisa. Caralho, se for uma Yacht o suficiente os caras estão em outro patamar Fodeu O poder do Olympus Só tinha um para dar melhoria então O que está no pool esta vez? Vamos pegar esse aqui e aumentar a realidade da próxima benção E vamos em Demeter já aqui Demeter a braba Demeter carregou a rua que eu passei Ok, você e o desespero A Athena te enviou sua sabedoria, Zagreus Um simulacrum da verdade, de qualquer forma A sabedoria só vem com a idade, eu acho É o jeito Oferenda Melhoria aqui do martelo, vamos ver Tem o Aegis, Meg Foi o que eu zerei O bagulho inteiro O único que eu consegui passar Sotaque especial Faz que você avance rapidamente e fique resistente por um segundo Top Golpeia duas vezes e causou 20% de dano Nossa, é muito bom, velho Dispara uma onda que atravessa inimigo com 30% de dano É, daqui agora, estou em dúvida em todos, velho Uma ponta alínea para sua guarda Hummm Acho que vou pegar o resistente, velho Acho que vou pegar o resistente, velho Que ai... Já ajuda muito a nossa vida, né, velho Um blu de adorado para você, guarda Vai dar um dash pra frente agora Só vai deixar um pouquinho mais de acertar o golpe agora Só vai deixar um pouquinho mais de acertar o golpe agora Com esse dash Atena! A deusa que nasceu de uma dor de cabeça Seu ataque é mais forte pode refletir As suas habilidades podem refletir e deixe os inimigos expostos Existe o dano de armadilhas Vamos lá! Atena! 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 Para os mares, apenas coxarmos Atena! Jeve signatures! Gostei da um Murderer? Essa menha é louca mano Estava realmente esperando que podíamos mudar o assunto, por favor Nossa velho que caos Nossa velho é muito... Que? Nossa Que ralho velho Que ralho velho E aí 8 O que é você? A Atena, Jorís, Demetri e Orfeu O Orfeu acabou de aparecer Infelizmente, eu só queria chegar no Arid com 3 negócios Uh, se eu tivesse 200 moedas Garante que o portão do caos sujeira adirante Tem esse cara do caos também que eu não dei oferenda, né? Se contar Eu vou te ver, Tartarus Eu entendi Um mudança de cenário, pelo menos Estação, Inferno Salve, salve, família Calculator de cara na bomba Nossa, acho que eu vou vender esse negócio de pular e dar frio De jeito que eu pego outro negócio É muito ruim, acertar essa porra É bom que me dá resistente, mas porra É muito melhor Hummm Tchau, lembras do caos E aí, sacanagem, e aí, sacanagem Para de pular Tá pegando fogo, bicho O que é isso? Não posso escolher o outro, o que eu queria ainda não está aqui Lixo, super lixo Não vou pegar essa moeda não Depois de derrotar a Zissair o que acontece? Então eu derrotei uma vez e apareceu a Persephone, a gente falou com ela Só que aí a gente está preso no inferno e aí a gente foi jogado de volta para cá E aí a ideia do protagonista agora é voltar lá Quantas vezes ele precisar para perguntar tudo o que ele precisa perguntar O Caronte, por exemplo, eu já dei ofrenda para ele e aqui está aparecendo para dar ofrenda de novo Já apareceu Barge of Death, você está aqui E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? Vai aparecer o caos aqui, hein? Parece que eu não vou lá, deixa eu dar um pulinho lá, vai. Perder vida ali, rapidinho. Onde estou? Tá, vamos presentear o caos para ver. Lindo. O cara tem até o Sharingan no peito, velho. Ovo, Colby, porra, velho. Eu dou uma oferenda e o cara me dá o ovo dele, velho. Você já viajou recentemente além dos meus sentidos, filho de Hades. Eu persisto aqui apenas nas profundas profundas. Eu sei o que está lá fora, eu não o criou. Mas eu não sei o que é agora. Não me diga. Eu prefiro pensar em todas as possibilidades. Compreensível, tenha um bom dia. Ahn... Ah, fora que as bênçãos dele é tudo temporárias, velho. Não compensa vir aqui para perder vida, velho. Hum... É tipo, você perde alguma coisa por um tempo e depois você ganha alguma coisa. Hum... Eu vou pegar esse aqui, Eclipse e Cáustico. Ai... De caminho eu vou pegar agora... Acho que... Pera ai... Acho que eu vou pegar... Acho que eu vou pegar... Aprimoramento. 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 Hum... Hum... Tá, vou melhorar o dano da colisão do Poseidon aqui. Tu traíste, Miss Poseidon. E vamos de Hydra. Vamos! Doide. Apenas grame... Sur нормas grame... ون... 汗... Officio. Um... coso... Sol, Sim... Quindi, O dano da espada não é alto, mas é muito rápido Com as benção certas ai, não é RNG bom Dá pra fazer um estrago É que a arma é do protagonista, tem headcap Eita, pô, estou na lava E aí 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 Desculpa, eu não posso voltar Realmente, a gente não pode voltar Não posso fazer nada Mano, eu preciso valorizar mais esse bagulho de dano à armadura Esses boas ali, principalmente aquela hidra ali É cheio de bicho com armadura Tá, deixa eu ver o que o ovo do caos faz aqui Que o cara me deu Entre portões do caos sem perder vida Benços do caos tem 20% de chance de serem raras Ou melhor É interessante Depois eu vou dar o upgrade nessa aí Quando terminar de dar o upgrade na que eu tô dando agora Lembrando amanhã aí Em 12h14 tem trailer do Snyder Cutting Provavelmente se eu tiver em live a gente vai assistir junto aí Vai sair em algum lugar Mas eu acho difícil eu tá em live duas horas da tarde Provavelmente eu vou tá terminando de acordar ainda Ele tá tentando acertar E olha lá Chegou o mestre dos efeitos especiais Chegou o mestre Silêncio no grupo Chegou o mestre dos efeitos especiais Gente É, a maior parte dos efeitos muito bons Aquele homem de ferro do Guerra Infinita Com a cabeça contra você contra o governo Realmente foi lindo Foi realmente lindo Hey, could you do a little favor for my cousin? My brother, sister, family e whatnot They're unaware I'm working with you here It's no big deal But let's keep it that way for now Alright? Time for copiar Deixa de esquivar automaticamente Esse ataque é mais rápido Cara, é mais rápido? Não, pegar a esquiva Time to pick up the pace É, o Homem-Aranha é depois O Homem-Aranha é o segundo argumento Se continuar Um pequeno conversa com o universo Que tem o Homem-Aranha Beach de Homem-de-Ferro Um pequeno conversa com o universo Um pequeno conversa com os da undefei Bater essas carruagens aqui foi meio complicado quando tem que chegar no melee, né velho? O que temos aqui? Powered-se. Porque os atores pra ganhar cachê, sei lá, pra mostrar o rosto no filme, os caras tem frescura de usar porra de máscara de personagem, velho. A maior parte desses caras que fazem filme de herói, velho. Dá um ódio isso. Meu filho, você é Homem-Aranha. Sabe Homem-Aranha? Usa máscara. Você tá com a máscara? Oi, eu sou o Peter Parker. Cinco minutos de filme. Ah, vai tomar no cu, velho. Não quer usar máscara no filme? Pega um herói que não usa máscara, velho. Vai, 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 vai. Vamos lá, vai. Ah, vai. Ah. Você até causa 300% de dano contra a armadura Esse sim! Top! É isso que tava precisando Vamos ali que vai ter minotauro Nunca funcionaria O filme da guerra civil como deveria ser Com esse Peter Parker Bostão aí Lixo, super lixo Mete o capacete Full CGI lá do Ares Não tem problema nenhum, mete um olhão vermelho lá Injustice, topzera Pode botar até o dublê, nem precisa do ator Mas não, tem que botar o ator Então, mano Põe o dublê Pra fazer a cena E põe a voz do cara por cima, velho Pô, foda-se Os caras realmente acham que a gente pagou pra ver um bigode Não, eu paguei pra ver o Ares, meu querido Até aquele general lá que a Mãe Maravilha mata Que ela acha que é o Ares no filme, né Que, teoricamente, ali foi a... No universo do ADC É a origem do veneno do Bane lá Que ele usa depois, né O Bane ainda não existe no universo do ADC, mas Se ele existisse na ordem que ia seguir os filmes Aquele veneno que o general usa É o veneno do Bane Então, aquele cara lá é mais... É mais legal que o Ares, velho Pela armadura dos caras agora nem tanca, velho Nem precisa, rapaz Ih, rapaz E boas dos dois lados O jogo quer me empurrar o Minotauri de qualquer jeito, né Não, não, não Tchau. 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 Calculado. A jogada que eu achei legal do Ares, do filme, para não pedrejar o cara aqui 100%, é que o Ares era o único cara na reunião do Conselho de Guerra que queria o Armistício de Paz. Isso é uma jogada muito daora, velho. Tchau. Você de novo. Eu disse que você estava claro de mim. O seu pai é muito grande por aqui, mas isso não significa nada para mim, entende? Vá, e diga-lo que ele pode me derrubar nas ruas de Tartarus, por tudo que eu quero. A gente já vai na loja de Caron, acho que é agora. Esse cara aqui eu já apresentei, tenho quase certeza. Não, o disfarce dele é que só a influência dele ali já faz todo mundo querer ficar se matando, né? E aí o melhor disfarce é ele ser o único que quer paz, tá ligado? É sensacional isso, mano. Achei foda. Mas aí na luta final que eu achei que ele ia falar assim, cara, agora eu vou assumir a forma de deus aqui, velho. Forma de deus brabo, a forma que apareceu no flashback lá dele chutando a bunda de todos os deuses. Aí não, é bigodão. Caralho, velho. Por que não? E aqui a gente coloca dano do especial, dano do arranque, pode ser esse aqui. E lá vamos nós para a melhor bossfight do jogo, que é a pior. É a forma do inferno, capirotão olho vermelho, foda-se, vou matar você e sua família, velho. Eu vou matar você e sua família, velho. Mas como você plainmente vê, eu tenho retornado, como é o Hysterious, e não tenho restante de honra para apoiar. Pera aí, rapidinho eu recebi uma mensagem no meu zips, 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 zips. Pronto. Pô, velho, eu queria lutar com o Hércules, mano Ah, eu queria lutar com o Hércules Hornstein Smaug é quase isso Certeza que o Hércules não é tão chato quanto você Seu pau no cu do caralho Receba, sua lança de volta Ai, eu refleti Peraí, peraí que meu pau veio Está bem que eu restaurei o uso, né? Vão se desligar, meu amigo. Mas não estamos terminados. Hora da onda, rapaz! Toma. Para de bloquear. Lady Aphrodite, guia minhas mãos! O que é isso, Afrodite indo pra porrada? O que é isso, Afrodite? Cadê o amor? Afrodite! Cadê a diversão? Eita porra! Caralho, Afrodite, mano! Achei que a gente tinha um lance. Foi isso! Caralho, Afrodite! Mano, Afrodite tá de sacanagem, mano! Eu odeio vocês! Lish! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tem quantas histórias já viram do Zeus passando rodo em geral Ai filha do uma puta Perca o seu escuso imediatamente Fera Ai caramba Para com o veneno ai na moralzinha mano Olá Speed run Eu mando na moralzinha Oh Eu não vou morrer Porque eu vou morrer Eu não vou morrer Oficine Já achei Ahn... Um momento mais rápido, por favor A bola de arrancar ele também seria muito útil Mas de boa Ahn, vai de novo Uma coisa pra gastar aqui Mais vida extra aqui Vambora E vamos lá para o... Hades de novo Morrer Se eu tiver que matar o Hades com todas as armas Uma vez cada Eu vou ficar bem triste Vou ficar bem triste Vamos lá Em concentração, modo sério, ativar Prepara para o discurso de vilão de anime Começa falando de costas Olha lá Lá está ele de costas Eu estou igual a ele já Essa substância branca, brilhante, caiu lentamente Do cérebro Snow, chamam ele Olhe cuidado sobre cada fleca Tiny cristais Mas estruturalmente Weak Eles melt O que é isso? Esse raio de surface Ele está mantido Por mim Se você estiver terminado Me ensinando Apenas esse fenômeno Podemos continuar Com a brilhante Tentando matar Um outro Se você quiser Ter o seu O que é isso? O que é isso? A dublagem é boa A arte é boa A música é boa Que isso? A gente nem começou A dublagem é boa Já está Espera aí Deixa eu matar essa caveira aqui Espera aí Espera aí Espera aí O pai Calma Receba Ai, caralho, eu não vi que tinha uma caveira ali atrás, velho. Nossa, eu vacilei. Ah, velho, eu esquivei, caralho. Será que eu tento guardar o dash? Pra usar nessas bagaças do tornado? Não adianta não, velho. Eu vou morrer! Me ajuda, Posseidor! Ah, o filho da puta se esconde na hora que eu solto o negócio, velho. E lá vamos nós. Sim, amiguinhas. Tem que se armar à distância, não dá pra ficar tendo trocação com esse cara não, velho. Domino. Domino. Eu decidi, me mande eles a fazer isso, pequeno Henrique. Ah, não é. Ah, não é. Nem vi pro Kiko morrer, mas beleza. Ah, não é. 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 E a partir do lado dele é quatro do meu, velho. No entanto, vamos começar dizendo. A dublagem é boa para caralho, a música é boa. A gráfica é muito boa, velho. Com esse estilo deles aqui, mano. Sensacional. Esse dei a primeira vez em um game play, mas caralho. É muito bom, velho. O seu ocurre a minha lista da série precisa saber que em付que, vim e elas saíram direto fora dos opportunos ali. Eu vou ter que ter dessa coisa guardado. Acho que assim... Você é muito tão modesto, Lord Achilles, para alguém com um número de heróicas e decapitações heróicas a seu nome. Você deve ser mais como o ever-bostoso Zagreus e falar um pouco mais. Oh, não se preocupe, Orpheus. Eu estava bastante bostoso durante o meu dia. E você olhe para onde me levou? Além disso, eu não tenho a imaginação de chegar com os olhos tão altos como o nosso Prince Zagreus. O que eu posso dizer? Eu tento. Ah, não posso presentear ela aqui porque ela está no mesmo ciclo de conversa do que o Achilles. Salve, salve, galera. A sede sombria das suas armas também dão 20%. Ah, sei lá, pega isso aí, mano. Eu não foda-se. Sei lá para que eu vou usar isso aí, mas... É você. Eu pedi que você se esqueça de suas ofenças. Mas sei que esse caos, enquanto um Trixster não é um deceitador. Eu entendo... Eu acho que... Você, seu Senhor! Que presente é essa aqui já? Ah, senhora Dussa, eu queria que você tenha isso. Isso não é, realmente. Só para o seu trabalho difícil. Espanador de pena de arpia Top Ah, essa duza Pedra grossa, para aumentar mais nossa vida máxima Logo no começo Será que eu acho agora mais coisa do caos? Vamos com a do caos Cara, eu vou tentar uma ultima agora Só com a minha familiar da lança E bora A ultima run de hoje A ultima run de hoje de lança Eu falei que a ultima era a ultima, mas a ultima é a ultima de agora Vou ver todas as melhorias horríveis da lança Boa Ereca Boa, a gente pode fazer pul, isso aí Farei lo e lo olhar Ai caramba Vou colocar o fome gerado gear 5 aqui, porque vai que eu termino essa bagaça, né? No caso ele ganhe Tá feito Não, esse aqui é um rugelike bem feito O necrodancer Ele é um rugelike do avesso Porque quanto mais coisa você libera do necrodancer, pior fica o jogo Tipo, quando eu tinha só uma arma, eu tava bem E aí depois do... Depois que eu comprava um monte de arma, nunca vinha as armas boas, só as horríveis Ah é, eu abandonei o necrodancer Pelo amor deus E aí depois do necrodancer E aí depois do necrodancer E aí eu acho que ela é mais perto de uma reina, como o seu pai quer encontrar lá Eu tentava juntar ele com alguns tipos mais loucos, mas não E aí depois do necrodancer Seus, seu filho já voltou! E eu trago a destruição de Olympus Beleza, até agora cada um voltou em um, show Só faltou alguém voltar em Petfinder agora Aí empata tudo Essa flecha da Artenes é muito boa Na mitologia nórdica fizeram errado Porque era pra ele apanhar pro primeiro deus que ele encontra caça Mas tudo bem Protagonismo é foda O cara acha que os deus nórdicos é esses coxinhas igual o deus grego Pelo amor Primeira valquíria desce o cacete nele Você quer morrer de novo? Você quer morrer de novo Você quer morrer de novo Só trabalhando com fatos aqui Hummm Eu preciso de bênção Nossa esse cara é muito chato Mas pelo menos eu tenho os lábios pra matar os caveirinhos dele Ai caralho, ai caralho, ai caralho Eu tenho que dizer Eu não posso acreditar que A pequena Artemis está ficando com você Ela não ficando com ninguém Mas eu digressa, pegue isso Nossa, o Dionísio está full bêbado nessa voz agora Ah, infligir intoxicação, ok Visão otimista também é bom, mas vou pegar a intoxicação Que coisa forte Que coisa forte Foda-se Hummm Vou necessário pegar os dois Eu perdi no Hades de novo Foda bicho Não dá pra ir na trocação melee com ele não É muito difícil Hummm Atrai o Raik atinge seu ponto de partida e não fica inimigos próximos Ah, pega o reflexo relâmpago E não dá pra ir no campo Realmente, cara Depois de tudo que temos feito juntos Essa é a gratidão que eu recebo Desculpa Dionísio Me perdoe Mas é o Zeus, você não pode reclamar Que eu escolhi o Zeus Ao invés de você Hummm Eu só não posso ficar louco sobre você, Zag E, para ser honesto, por que eu não era tão louco para começar Eu só pensava que eu ia mexer um pouco de branco Hummm Caso mais dano Enquanto três ou mais inimigos tiverem sob efeito de intoxicação Inimigos sob efeito de intoxicação Contamina outros inimigos próximos a cada quatro segundos Olha ai Deixa eu pegar esse aqui Hummm Tô precisando de cristal pra fazer as obras Agora é build full poison, velho Agora é build full poison, velho Agora é build full poison, velho Hummm Hummm Vida extra Pupupupu Aqui está o Valhain 3 e Pilar 2 Na minha tela aqui A minha tela aqui E aí E aí E aí E aí E aí Tá, tá, tá! Eu só tenho essa saída então, Caronte! Vamos lá, Poseidon! Você sabe o que eu gosto sobre você? Eu vou deixar você saber. Nunca conheço um Deus que grita como você, Red. Como um morto sem importância. Vamos gritar você seco. Você tá louca! Ela tá ficando nervosa. Essa aqui é a fúria que fica furiosa. É, eu não tô com o negócio de refletir, eu tô viajando aqui. Eu tô viajando. 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 Tira armadilha de novo, velho. O que é que é isso? O que é que é isso? Só um momento, pai. Vá para Aspital e morrer. Hum... Ah, é uma história da vida, hein? Eu acho que é essa. Vamos lá então. A Hidro do Cone espera. Nossa, o raio está como? Louco! Falou, João. Até daqui a três horas. É que se você pegar agora, ele é um giga para baixar. Dá tempo de jogar com a gente. Não vai nem você. Não vai nem você. Aqui está. É bom esse. Vamos lá. Um ano final. Um ano final eu vou fazer uma irmã. E aí E aí Só um giga só E aí 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 Ah Ah Recarrega automaticamente Tá, prefiro esse aqui Encher rápido o negócio Eita, pode até folha Encher rápido o negócio do tiro vai ser útil Sem bênçãos então, vamo na loja Tentar achar uma Lá Aproveito que assim que eu, quando eu morrer aqui, eu ainda vou pegar meu pratão pra jantar Pegar emprestado, 300, que? Não sei se pegar emprestado, isso aqui é novo Aí eu vou pegar o pratão pra jantar lá ainda também, então Dá tempo tranquilo de você baixar, até eu morrer e pegar meu prato O que é simples? O que é simples? O que é simples? Bem... Se eu quiser, senhoras e senhores Ou eu tenho o critico dela? Tem quase que eu não tenho o critico dela, mas apareceu isso então Agora já foi Chatonildo da Pedroso Bobão, me dá um chicletão Ah Para de ser chata Duzan Do seu amigo, do seu amigo, do seu amigo Aumentar o dano da intoxicação Por favor Aberta Oh O que é isso? 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 Eu não sei se... Você não pode me assustar Sai dai Ei bicho burro Eu deixei muito na fase Eu deixei muito na fase Boa Boa Vem Já presentei esse cara? Acho que não Não tive não Então, broche de brabuleta Eles não vão me assustar Eu não tenho certeza Mesmo que eu estou começando a te assustar Eu acho que não sei o que eu pensava Não tenho mais de vida extra Mais de vida extra Não sei se eu gostei muito dessa bagagem de dividir ela em 3 não Acho que diminuiu o dano Não fala que diminuiu Mas acho que diminuiu Mas é muito bom para controle de área Acho que vou ficar com esse bagulho Já que não peguei o outro de arremessar Eu vou me assustar Eu vou cuidar disso Eu vou me assustar É lá, vou arremessar Que não seja minotauro Ah não, eu vi uma bolinha aqui Eu tenho um bom dia, o cara acertou as duas flashs Para com a flecha Eu não sei porque ele tem a brocha de burguleta, mas ele tem Se você fez de crítico, causa mais dano ainda contra a armadura Qualquer dano que você causa tem chance de ser crítico É, não estava com esse aqui, vou pegar esse Senão não vai ser nada útil o outro negócio que eu peguei lá E aí E aí Opa 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 Isso acontece, certo? Fica não acertando, mas esse arqueiro está ligueado, é foda. O do amiguinho do Teseu lá. O do Amiguinho do Teseu. O do Amiguinho do Teseu. Para o que existir? Pode ser. O que tem que me ajudar? É sempre um prazer Carol Periodicamente Com certeza eu vou conseguir passar isso aqui Três jogos Os deuses nos testemunham mais uma vez, Asterias Para como mais explicar esse fien que nos aproxima E com tantas bênçãos como normalmente seria Se fosse apenas para heróis como nós Você sabe que eu estou relacionado com eles, certo? O deus dos mortos é meu pai Eu tenho certeza que a palavra está se tornando Não que eu quero tratamento deferencial de vocês Boa Porque você não tem nada do tipo Os deuses estão no meu lado, não o seu Monstro Que negócio eles teriam em você? Nós damos tudo a nossa audiência Caraca, isso aqui está dando dano Não é tão ga Trump Cuidado Ui Só que não pode permanecer Se ela Pearson Deixar Okay Burbuji Que negócio ele Kanye Minotauri E aí Beleza. Ah, nem pegou no cover ali. Ah, beleza. Olha, quase que ele morreu ainda. Tava bom esse combo ali, cara? Essa combinação de Dionis e Zeus... Sinistra, velho. Eu sinto no Theseus. Nunca mais vou conseguir chegar na Persephone, velho. Olha, eu tenho que dizer, eu só não acho que você tenha uma chance real contra o Feceus e o Minotaur juntos, mas você pode ter uma chance de conseguir o autógrafo do Minotaur para mim, se você me perguntar bem ou algo? Não, eu não esqueci de perder o caso. Eu sinto que você está certo, esse é um tipo de idiota. Oh, de qualquer forma, eu gostaria de voltar para o trabalho. A próxima rodada está em mim, Dusa, e você vai cuidar dela. Você vai cuidar dela também, Miss Meg. Obrigada pela bebida. Tchau, agora. Fiquei muito longe, pelo menos. Mirro da noite. Mirro da Máxima. Aqui eu já dei ofrenda para todo mundo, como podia? Eu já dei ofrenda para Dusa, para Maggie. O cozinheiro pode receber ofrenda? Não. Posso presente ao Hades? Ei, pai, eu pensei... talvez, você sabe, aqui. Onde você conseguiu isso? Você acha que você pode me botar com tantas inimigos? Dê-me isso, e então sai daqui. Você é bem-vindo, pai. O legal é que eu peguei a benção do caos e não ganhei um caralho de portal lá, né? É foda. Põindo a scansão do caos e não triste com alemão. O legal é que eu peguei... Porta clara, agora eu paleeno... Não sai daqui a pouco... As